Música E você me pede na casa que eu desapareça E eu nunca mais vou e pra sempre te esqueça Posso fazer saudade, atender seu pedido Mas esquecer eu vou partir Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade? Mate esse amor, me mata o ciúme O dia inteiro eu te odeio, eu te busco e te caço Mas em meus sonhos de noite eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém ouve mentira Melhor sonhar na verdade que amar mentira Ainda ontem, chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade? Mate esse amor, me mata o ciúme Música